A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dados sobreviventes. Esses dados têm um código para aquela porta trancada, mas ainda preciso de uma chave de dados. Uma caixa. Pode ser útil. A CIDADE NO BRASIL Tá. Preciso achar uma chave pra porta. CIDADE NO BRASIL A ruína continua aqui. Onde isso deve dar? A CIDADE NO BRASIL Ficou um pouco mais iluminado. Muito perto. Lá se vai. A CIDADE NO BRASIL Onde será que isso vai dar? Uma chave de dados. Beleza. Vamos ver se a chave serve. Aqui. Essa também precisa de um código. Aqueles dados que eu peguei devem ser úteis. Agora sim. O que é isso? O que é isso? Depois eu vejo o que posso fazer com isso. Sem espaço. Dá pra pegar o depósito depois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL